Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, vou procurar quem me queira ver Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, vou procurar quem me queira ver Eu prometi que lhe dava um dia, cheio de amor o meu coração Eu prometi mas eu não sabia do seu amor de satiação Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, vou procurar quem me queira ver Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, vou procurar quem me queira ver O que eu lhe digo é bem a verdade Não há razão para tanta mágoa Pois casamento sem amizade O resultado é aquela água O que você não gosta de mim, amor você não me tem Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, vou procurar quem me queira ver Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, vou procurar quem me queira ver Você não gosta de mim, amor você não me tem Não posso viver assim, ela vai te dizer Até a próxima